Mineradora perde cápsula radioativa em estrada da Austrália. Empresa diz que o dispositivo caiu de caminhão durante 300 de 1.400 km. Cápsula é pequena a ponto de poder ter se alojado no pneu de carros que passavam pelo local. Equipes de buscas procuram cápsula radioativa perdida em estrada. A Rio Tinto, uma gigante anglo-australiana de mineração, pediu desculpa desde domingo, dia 29 de janeiro, pela perda de uma cápsula altamente radioativa em um treço de 1.400 km de estrada do estado da Austrália Ocidental. A cápsula contém uma pequena quantidade de sédio radioativo 137 e mede cerca de 6 mm de diâmetro por 8 mm de altura. Ela estava em um dispositivo que teria caído de um caminhão enquanto era trans, portado em uma vida ao norte da cidade de Newman para a cidade de Perth. O dispositivo foi visto pela última vez em 10 de janeiro e o caminhão que transportava a cápsula chegou a Perth em 16 de janeiro. O serviço de emergências foi notificado sobre a cápsula desaparecida na quarta-feira e a informação só foi tornada pública na sexta-feira. O presidente do Rio Tinto, Hirom Oren, Simon Trott, disse que a empresa estava levando o incidente muito a sério. Conhecemos que isso é claramente muito preocupante e lamentamos o alarme que causou na comunidade da Austrália Ocidental, afirmou, além de apoiar plenamente as autoridades competentes, iniciamos nossa própria investigação para entender como a cápsula foi perdida durante o transporte. Trott disse que a empresa contratada estava qualificada para transportar o dispositivo e foi confirmada que ele estava à borda de um caminhão por um contador Geiger antes de deixar a mina. Busca existências e falta de equipamento. O Serviço de Emergência da Austrália Ocidental solicitou apoio a outros estados do país e ao governo federal para encontrar cápsula devido à falta de equipamento adequado. A busca envolve pessoas que fazem uma varredura dos níveis de radiação ao longo das estradas utilizado pelo caminhão de autoridades elétricas e todo o percurso de 1.400 km pode precisar ser vasculhado. Como cápsula em minúsculas, pessoas foram avisadas de que ela pode ter se alojado dos surcos dos pneus de seus carros. A cápsula com sérgio-137 emite quantidades perigosas de radiação equivalente a receber 10 raios-x em uma área. Ela pode causar queimaduras da pele e a exposição prolongada pode causar câncer. BLAP Reuters